O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, graduado em pedagogia e mestre doutor em educação pela Universidade Federal do Paraná, Andréa Bezerra Cordeiro é professora adjunta no Departamento de Planejamento e Administração Escolar do Setor de Educação da UFPR. Já estudou no Uruguai e suas pesquisas se aprofundam em temas como a história da infância na América Latina, das mulheres nos movimentos pan-americanos em prol da infância e da história editorial da literatura, entre outros. Vamos conhecer mais sobre esse trabalho no personal de hoje. A professora Andréa Cordeiro é a nossa convidada. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, viu? Professora, a senhora nasceu onde? Eu sou curitibana. Curitibana. Eu sou uma curitibana de uma família nordestina. Então, eu sou uma típica curitibana da migração, né? E eles vieram pra cá em que época? Então, eu até fui perguntar pra minha mãe, eu falei, mãe, que ano que vocês vieram pra cá? Ela falou assim, olha, a gente veio pra Curitiba no ano da Fundação de Brasília. Então, os meus pais fizeram uma trajetória de imigrantes nordestinos que é muito típica, né? Então, eles saíram do Recife. Meu pai saiu primeiro pra trabalhar na construção civil como pedreiro, foi pro Rio de Janeiro. E minha mãe ficou lá já com bastante filhos e trabalhando como costureira. Nós somos uma família de oito crianças, né? Eu sou a oitava. Eu sou a oitava filha. A caçula. A caçula. Então, eles saíram lá do Recife e foram descendo. É, meu pai foi pro Rio trabalhar e a minha mãe depois desceu pra encontrá-lo em São Paulo, no Rio. Depois eles foram pra São Paulo e trabalhando numa obra lá, que é da Ordem Rosa Cruz, que eu acho que você conhece aqui, o prédio rosa aqui de Curitiba, o famoso, ele ia ser construído. E aí, chamaram meu pai pra vir trabalhar aqui em Curitiba. E aí, eles vieram pra Curitiba na década de 60 e eu e meus dois irmãos mais novos, nós nascemos aqui já em Curitiba. Como é que foi essa infância curitibana? Olha, eu tenho umas memórias, eu tenho umas memórias maravilhosas de Curitiba, né? É, claro, a infância, a memória é uma ilha de edição, né? Que o Alis Salomão fala, né? Então, assim, embora a infância tenha sido uma infância de algumas privações, porque é uma família bastante numerosa, né? Numa cidade que é um pouquinho hostil, né? E já era um pouquinho conservadora em relação aos nordestinos, né? Tem um aspecto um pouco... Hoje a gente ainda tem traços, imagina, na década de 60. Sim, né? Então, acho que essa marca, as minhas irmãs mais velhas, elas carregam com um pouco mais de peso, né? Eu, na verdade, tenho memórias maravilhosas da minha infância, né? No Bacacheri, porque o meu pai começou a trabalhar na obra da Rosa Cruz e moravam dentro do prédio. Você imagine, né? Que coisa incrível você morar dentro de um espaço que está sendo construído com aquela monumentalidade, né? E a minha mãe costureira, né? E levando a vida ali, naquela região ali, do Tinguí, do Bacacheri. Então, eu tenho memória daquelas manhãs geladas de Curitiba, com aquele céuzão azul, né? De geada, eu não sei, eu tenho um apreço muito grande por essa história, né? Da minha infância, por essa infância curitibana das escolas públicas, né? Das brincadeiras de bairro. Eu acho que talvez isso até orientou o meu caminho, de certa forma, né? Essa vinculação com a infância, não sei. Daí começou os estudos por aqui mesmo. Sim, eu sempre fui uma aluna de escola pública aqui em Curitiba e sempre tive bastante interesse. Na vida acadêmica eu não sabia ainda que era isso, né? Mas eu tinha esse interesse pelo estudo porque o meu pai, embora trabalhasse na Rosa Cruz e a minha mãe fosse costureira, eles viviam arrumando bicos, né? Pensa, numa família numerosa daquela, né? Precisavam se virar. Tinha que se virar, né? E aí, uma época, ele começou a trabalhar como... Tinha um homem que tinha uma banca de revista e meu pai saía cedo com uma lambreta pra buscar os jornais, pra buscar as revistas, pra abastecer essa banca. Com o tempo, a minha mãe começou a cuidar da banca. E aí, o que acontecia era uma coisa muito legal, porque a gente acabava tendo acesso a muita literatura. Porque a Abril, na época, era uma editora que tinha as coleções de clássicos, o meu pai acabava adquirindo isso, enciclopédias. A gente tinha uma coleção grande de enciclopédias. Tempo que não tinha Google, né? Não, é, então... E assim, enciclopédias variadas, de culinária, mãos de ouro, de artesanato. E a gente acabou tendo esse acesso. E o meu pai é uma pessoa que, apesar da pouquíssima instrução formal, aqui em Curitiba, ele terminou, na verdade, na educação de jovens e adultos, ele terminou no SESC o ensino fundamental. E a minha mãe também fez EJA aqui, né? E embora essa pouca formação formal dele, ele tinha um interesse muito grande em literatura, até em esoterismo, em leituras variadas. E sempre deixou a gente muito à vontade em relação aos livros. Tinha muita censura, a gente podia pegar os livros, explorar, ler. Levava em biblioteca. Isso eu acho que é uma coisa que é muito bacana de se pensar. Ele me levava em biblioteca, minha mãe me levava em biblioteca. Então, esse interesse pelo esse universo do livro, do saber, do conhecimento, sempre foi um pano de fundo, assim, na nossa vida, que era uma vida de trabalho, na verdade. E daí, você se lembra de lendo o quê naquela época? Nossa, eu tenho um carinho, eu gostaria muito de reencontrar esse livro. No SESC, onde eles faziam EJA, tinha uma biblioteca. E nessa biblioteca eu conheci um livro que chamava As Meninas Exemplares. Era um calhamaço, um clássico, acho que é Condessa de Seguir, né? Condessa de Seguir, eu não sei se a pronúncia é essa, mas era um clássico da infância. E eu li esse livro, acho que umas 20 vezes, né? E eu tenho um carinho muito especial por ele. A partir dali, nessa biblioteca eu tive acesso a muitas outras coisas, né? Mas esse livro me marcou muito, porque ele tinha uma descrição de uma vida, num outro tempo, de uma infância que era uma infância completamente diferente das infâncias com as quais eu convivia, né? Uma infância aristocrática, uma infância que tinha acesso a outros, né? Outro aporte cultural, né? E tinha uma parte muito especial do livro, que era a descrição das bonecas, né? Então, você imagina que com uma vida, como a gente levava, o acesso a brinquedos era uma coisa... Bem restrita. Bem restrita, mas ao mesmo tempo muito saudável, né? Porque a gente brincava com as coisas que a gente criava, né? Eu acabei, acho que, desenvolvendo uma criatividade em relação aos objetos, né? Improvisava. Sim, a gente fazia aqueles bonecos de batata, não sei. Isso era uma coisa que eu lembro muito, assim, né? Com os palitos. Com os palitos. Fazia verdadeiros ranchos, né? E depois a mãe vinha e destruía o teu rancho na hora do almoço. Pra cozinhar os bonecos. Mas fazia parte, né? Fazia parte desse movimento da vida, né? Que você brinca com as coisas e as coisas se transformam e as coisas são mais do que coisas, né? Elas são a tua imaginação, na verdade. Uma coisa mais lúdica, né? É, e no livro tinha essa descrição das bonecas e eu ficava assim, meu Deus, encantada, né? Porque eram coisas muito ricas e diferentes, né? Então esse livro marcou muito a minha infância e eu lembro de ter lido esse livro em diferentes idades. Então foi uma coisa que realmente eu fui e voltei muitas vezes. A percepção foi mudando nessas diferentes leituras e em outras fases da vida? Foi, foi. A gente vai ficando, claro, a gente vai ficando mais crítica em relação a algumas coisas, né? E aí eu começava, as personagens que eram as minhas favoritas no começo, que eram as exemplares, né? Foram caindo em desgraça comigo e aí eu comecei a gostar da Sofia, que era a mais desastrada, que era a mais atrapalhada, né? De todas elas e a mais indisciplinada. O que na verdade era um contraponto porque eu era uma menina boazinha. Eu era, como a última filha, eu tentei ser, não atrapalhar muito a dinâmica que já estava estabelecida na família. Mas assim, a partir disso, né? Desse interesse que a gente tinha e também da própria caminhada profissional dos meus pais, né? Eles começaram a ver que a gente tinha esse interesse, não só eu, mas meus irmãos, nos livros. E ficaram sócios de um clube que chamava Círculo do Livro. E o Círculo do Livro, pra nós, foi uma experiência que marcou também adolescência e infância, né? Porque a gente tinha que fazer o pedido do livro, tinha um catálogo, era incrível, né? O catálogo vinha em casa e você tinha que ter a obrigatoriedade pra se manter no clube de comprar dois livros por mês ou por bimestre, não me lembro muito bem. E o meu pai fazia rodízio, então a cada mês ou cada bimestre, um filho podia escolher. E isso era incrível, porque você ficava esperando, às vezes, o ano inteiro pra chegar na tua vez. E a partir daí eu tive contato com outros autores, com outro tipo de literatura. Eu e a minha irmã começamos a fazer uma coleção sinistra do Stephen King, que eu já era mais velha, né? E até hoje é um dos autores que eu adoro, né? É uma literatura que, às vezes, parece que não tem conexão com nada do que eu faço, mas eu acho que o legal da literatura é isso, né? É te levar pra ampliar horizontes. Nossa, e te possibilitar viver coisas que você não viveria, né? E como é que era escolher? Porque aqueles catálogos tinham uma infinidade de títulos, a gente tinha que escolher dois ali. Era difícil. Exato, era difícil, muito difícil. E muitas vezes a gente escolher pela capa, porque você não conhecia os autores, escolher pela capa. A importância de uma boa embalagem. Nossa, eu até hoje, quando eu vou nos Cebos, eu dou uma olhadinha com carinho nas edições que tem do Círculo, porque alguns livros, por exemplo, o Grande Gatsby, eu comprei há pouco tempo atrás a edição do Círculo do Livro, lá da década de 80, eu acho, porque a capa é incrível. É uma capa roxa, com corações rosas, é uma edição super bem cuidada. E assim, eles tinham esse cuidado de tentar fazer da literatura também um objeto de desejo. De despertar aquele interesse. Exatamente. Então, eu acho que era uma iniciativa bem interessante. E daí, a pedagogia entrou em que momento na sua vida? Então, eu fui aluna de escolas no meu bairro, durante a minha infância, e aí chegou aquele momento da 8ª série, né? E eu já estava, nos projetos culturais que aconteciam no meu bairro, eu fazia balé. Então, eu já estava trabalhando junto como auxiliar de professora de balé, em alguns lugares. E eu gostava dessa coisa do contato com as crianças pequenas, né? E aí, eu resolvi fazer, na época tinha um exame para você entrar no Instituto de Educação do Paraná, para fazer magistério. E aí, eu prestei o exame e fui fazer magistério no Instituto. E foi uma experiência muito legal, né? Porque, para uma menina de bairro, só o fato de você sair da tua casa, pegar um ônibus, né? E estudar no centro, numa escola enorme daquela, né? Tem que ter um contato com outras realidades. Com outras realidades, né? Ter um contato com uma certa liberdade também, né? De você transitar fora do teu orbital, né? Do teu círculo. Do teu círculo. Então, foi um momento bem marcante da minha entrada na adolescência, né? Ter ido estudar no Instituto de Educação do Paraná, aquele enorme colégio, né? E ali, eu comecei a fazer magistério e aí, essa proximidade, né? Com a docência, né? Que já começou a se estabelecer ali no meu curso de magistério, que eu tenho muito carinho. Tá certo. A gente vai fazer uma rápida pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. Estamos de volta. Hoje o Persona recebe a professora Andréa Cordeiro. Professora, então, você gradua em pedagogia aqui pela UFPR? Sim. E daí foi seguindo mestrado, doutorado, o caminho foi se aprofundando. É, a minha primeira graduação foi, eu comecei o curso de História na UFPR, daí eu interrompi o curso de História por várias questões pessoais mesmo, eu fui ter filhos e a vida urgiu. E depois, com as minhas filhas já um pouquinho maiores, 3, 4 anos, eu voltei para a universidade e fiz o curso de Pedagogia. Terminei o curso, eu já estava atuando como professora em escolas de ensino de educação infantil e fundamental. E eu dei um tempo, eu fiquei um ano, depois que eu terminei a minha graduação, pensando porque eu queria fazer o mestrado. E aí eu tinha interesse. Como esse meu interesse pela literatura infantil, essa marca da literatura infantil ficou forte para mim, eu decidi fazer um projeto de mestrado que tivesse vinculação com a história e com a literatura infantil. Então eu fui e escolhi um livro de literatura infantil, que foi usado no ensino público brasileiro desde 1906 até 1950, que era um livro de poesia do Olavo Bilac, e fiz o meu mestrado a partir da análise desse livro, que chamava Poesia Infantil. E daí você se aprofundou nele? É, eu fiz um trabalho de tentar entender concepções de infância, concepções de educação nesse período da Primeira República, através dos poemas infantis do Bilac. Que lições esses poemas queriam levar para as crianças e para as suas famílias nesse período da história da educação no país. Então eu concluí o mestrado e fiquei também, voltei para a escola, voltei para ser coordenadora pedagógica, fiquei muito tempo trabalhando na coordenação pedagógica de algumas escolas, mas aquele desejo de voltar para a academia, ele se mantinha. Ficou ali. Ficou ali, porque eu tive uma experiência, muitas pessoas falam da experiência da academia como uma experiência muito árida, muito difícil, e eu tive uma experiência muito boa, tanto de relacionamento com o meu orientador, que foi Gilberto de Castro, que é uma pessoa incrível, com os colegas, com a própria pesquisa. Então eu fiquei naquela vontade. Mas tinha que trabalhar, tinha que fazer minhas coisas, e aconteceu o inesperado. Quando eu voltei de uma licença maternidade, para um lugar que eu trabalhava já há muitos anos, eu fui demitida, depois do tempo passado. Eles estavam reestruturando a escola, e aí eu fiquei meio sem chão. Mas eu, na verdade, durou pouco o meu sem chão. Porque eu falei, acho que aí é a chance de eu me reinventar. É uma oportunidade. É uma oportunidade de eu tentar fazer outra coisa, e aí eu investi no meu projeto de doutorado. Resolvi fazer uma coisa bem diferente, porque eu estava em contato já com o NEP, com o Núcleo de Pesquisas em Infância e Educação Infantil. E aí a Gisele me acolheu, a minha orientadora, a Gisele me acolheu bastante com a minha pesquisa. E aí eu fui pesquisar a história da infância na América Latina, que foi o fruto do meu doutorado. E foi quando você passou um período no Uruguai. Isso. O meu período no Uruguai veio como uma oportunidade de bolsa sanduíche. Porque grande parte das fontes da minha pesquisa de doutorado estavam localizadas em arquivos em Montevidéu. Montevidéu foi um núcleo muito importante no começo do século XX. o núcleo de pesquisa, um núcleo estratégico mesmo na América Latina em relação à proteção da infância, à pediatria, à pedagogia. Então eles têm alguns arquivos lá que são primorosos, inclusive de recolha de material da América Latina inteira. Então tem um instituto lá que chama Instituto del Nino, e hoje Instituto Interamericano del Nino, la Nina e del Adolescente, que é um instituto que agrega material desde o século XIX, de diversos países da América Latina relativos à proteção à infância, assistência social, pedagogia. É um arquivo maravilhoso. E eles se disponibilizaram a me receber lá para dar continuidade à minha pesquisa de doutorado. Então eu fiquei um tempo morando lá, convivendo com... eu tenho memórias maravilhosas do Uruguai. Eu fui para lá com um filho pequeno, estava com dois anos e meio, e foi uma vivência muito interessante, morar numa casa compartilhada, com gente de outros países, com uma criança pequena. Esse espaço da pesquisa para a mulher que é mãe, ele não é um espaço fácil de você adentrar e você conquistar. As moradias estudantis, por exemplo, não recebem mulheres com filhos. Então foi todo um arranjo que foi necessário fazer. E graças também ao apoio da Gisele de Souza, da minha orientadora, que falou, não, filho não é empecilho nunca para a pesquisa. Não pode ser, né? Não, não pode ser e me deu aquele aporte também. Foi bem interessante esse período também. Tem um outro projeto desde 2012 que você está à frente, que é o Bonequeira Sem Fronteira. Como é que começou esse trabalho? Então, as Bonequeiras Sem Fronteiras surgem bem nesse período de interstício ali. Eu tinha saído de uma rotina de trabalho intensa nas escolas, estava ali dedicada a montar a minha pesquisa, o início da minha pesquisa de doutorado e também precisando de dinheiro, precisando trabalhar. E aí as raízes falam forte. A minha mãe e meu pai sempre foram também, junto com os bicos todos, eles costuravam, os dois costuravam e nunca quiseram que eu fosse costureira. Nunca. Eles tinham um verdadeiro cuidado de que eu não me aproximasse dessa área. Seguisse outro caminho. É. Fosse por outro caminho. E eu consegui emprestar de uma máquina de costura e comecei a tentar aprender algumas coisas. E aí nisso eu me aproximei desse universo do brinquedo de pano, porque ele conversa muito bem com a história da infância, ele conversa muito bem com a pedagogia. Então eu comecei a ler algumas coisas ligadas à própria pedagogia Waldorf, que tem um carinho todo especial pela questão do boneco de pano. E eu estava nessa busca das bonecas de pano, de entender como elas se fazem, como produzi-las para vender. Nesse momento acontece um evento que foi uma reapropriação de terra, uma reintegração de posse de um bairro muito grande em São José dos Campos, que se chamava Pinheirinho. E para mim aquilo foi muito chocante. Eu fiquei realmente muito tomada com as imagens que eu vi, porque a reintegração aconteceu às seis da manhã no domingo. Os moradores foram tirados do terreno, são dez mil pessoas. E as máquinas passaram por cima das casas. Então as pessoas saíram só com a roupa do corpo. E nas imagens dos escombros a gente via muito brinquedo. Muitos... Ou seja, saíram correndo, ficou tudo para trás. Ficou tudo para trás. As pessoas trabalhavam ali, as pessoas tinham o seu pequeno negócio, tinham a sua casa, tinham seus bichos. Tudo ficou para trás. E as imagens da infância, nesse momento, elas me... Eu fico arrepiada quando eu falo disso ainda, porque eu acho tão forte isso de... Um momento em que a criança olha para os pais e diz assim, o que vai acontecer? E os pais não podem dizer, calma, vai ficar tudo bem. Porque está todo mundo na mesma situação. Eles não têm resposta. Não têm resposta. E a sociedade se choca. Mas como os eventos trágicos, eles se sucedem, né? Numa velocidade muito grande na mídia, a gente se choca e a gente se apazigua muito rapidamente também. Se acomoda, já pensa em outras coisas. E aquilo ficou em mim, assim, eu fiquei pensando, gente, tem que ter um jeito de eu modestamente fazer alguma coisa em relação a isso. Porque isso me diz respeito. Isso diz respeito a todos. A infância, ela é uma responsabilidade de todos, está no ECA. E aí, eu tinha acabado de conhecer um projeto que chama Dolly Donations, porque eu estava procurando moldes e encontrei esse projeto de uma americana chamada Sarah Hanson. E ela, quando aconteceu o terremoto no Haiti, ela ficou muito tomada também pelas imagens das crianças. E ela começou a produzir bonecos para mandar para o Haiti. E aí, eu fiquei pensando que talvez fosse ali um caminho. Eu lembrei daquela frase, né? Quando a tua única ferramenta é um martelo, tudo vira prego. E aí, eu fiquei pensando, o que eu posso fazer nesse momento talvez seja costurar. E eu tinha uma rede já de amigas costureiras pela internet e eu comecei a chamar uma, chamar outra. E isso foi um fogo de palha, assim. Mas não no mau sentido, porque a gente está com o projeto até hoje. Então, de seis pessoas que começaram o projeto, hoje nós temos mais de 500 costureiros e costureiras que estão envolvidos, né? Ou já passaram pelo projeto das Bonequeiras Sem Fronteiras. Confeccionamos para esse momento 350 bonecas que foram levadas... Você foi até lá? Eu fui até lá. Foi, porque assim, a gente... Quando soube que eles iam sair do último alojamento, porque foi isso, eles foram para um alojamento e foram buscando outros caminhos para suas vidas, né? E quando a gente soube que eles iam sair do último alojamento, que era numa escola, conseguimos ajuda, peguei as coisas que tinha aqui, tínhamos recebido muitas bonecas em São Paulo, fui para São Paulo e fui para São José dos Campos levar os brinquedos, né? E aí eu senti que fazia sentido, né? Porque até então era uma coisa que, assim, eu acreditava, mas eu não tinha visto isso se operacionalizar com as crianças ali, né? E quando a gente chegou lá com os brinquedos, as crianças que já estavam no alojamento há um mês, fizeram fila, né? Falaram assim, tem donativo. Porque eles estavam vivendo essa realidade de viver de doação, né? E aí eu pensei, não, né? É outra coisa. Isso aqui não é donativo, gente. Isso aqui é presente. Vamos fazer uma roda? E aí a gente fez uma roda. E aí eles puderam escolher. Não é assim, ó, esse é teu. Alguém usou, né? É um brinquedo que alguém está te dando porque você está sofrendo. Não. Esse brinquedo foi feito para você. Uma pessoa, né? Lá em Fortaleza. Sabe onde fica a Fortaleza? E aí eu ia conversando com eles, né? Dizendo, olha, essa aqui foi feita para você. E teve um momento que eu dei um gato que tinha um rabo, assim, né? E eu falei assim, esse gato é para você colocar na porta do quarto. Na hora que eu falei isso, eu pensei, meu, eles não têm casa. Eles não têm porta, né? E a menina pegou o gato e falou, você tem um plástico? Eu falei, para que ela? Porque eu vou guardar. Porque quando eu tiver o meu quarto, e com um sorriso, assim, que me derrubou, né? Eu falei, a criança tem essa resiliência. E dá lições, né? E o brinquedo, ele tem que ter também esse papel de ser um apoio, de ser um alicerce, um amigo, né? Nesse momento. E a intenção do projeto era essa, né? Era levar para as crianças esse brinquedo, que é um objeto. Mas muito mais do que isso, dizer para ela, olha, a gente viu o que fizeram aqui. Tem muita gente que está do lado de vocês. Tem muita gente que não sabe exatamente como ajudar. Mas que dedicou horas do seu dia, né? Fazendo à mão algo para você. E a partir daquele encontro, a gente continuou recebendo bonecos. E encerrou, a nossa ação era essa, né? Mas a gente continuou recebendo bonecos. E aí, pensamos nisso, assim, bom, enquanto a gente estiver recebendo bonecos, enquanto tiver crianças que precisam ser vistas em situações em que, às vezes, a gente fecha o olho, né? Esquece, né? Que dentro desses momentos em que tem catástrofes naturais, em que tem catástrofes políticas, né? Tem criança envolvida, né? E aí a gente precisa se responsabilizar por isso, né? Então foi meio nesse sentido. E a gente está aqui. No mês passado, a gente contabilizou 10 mil e 300 bonecos entregues nesses últimos anos. E quem quiser participar? Como é que faz? Então, a gente se organiza basicamente pela internet, né? Nós somos um grupo que tem poucos encontros reais, mas a gente tem uma página no Facebook que chama Bonequeira Sem Fronteira. A gente tem um grupo de trabalho no Facebook que é onde a gente organiza a logística das ações, onde a gente troca as ideias sobre as crianças, né? Porque a ideia também é fazer o boneco de acordo com a comunidade que eu estou levando. Então, se eu vou numa comunidade quilombola, a gente estuda um pouco como que é o ambiente, do que as crianças brincam, para poder fazer os bonecos, inclusive com as características étnicas nas quais as crianças se identifiquem, né? E então a gente tem essa página no Facebook, a gente tem um blog que chama Bonequeira Sem Fronteira. Então, através desses canais na internet, as pessoas que querem contribuir entram em contato, porque o legal desse projeto é isso. Você pode produzir no horário que você quiser, fazer o teu brinquedo em casa, mandar para a gente pelo correio e nós prestamos conta do brinquedo. A gente fotografa o brinquedo que está chegando, fotografa o brinquedo sendo entregue, né? Tem toda a história. Tem toda a história, né? E a gente acompanha o brinquedo do momento em que ele chega para a gente até o momento em que ele vai para a sua casa, né? Que é o abraço de uma criança. Tá certo. Bom, o programa vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença da professora André Cordeiro. Professora, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigado. E obrigado também a você pela companhia. Se quiserem entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. A pessoa na volta na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto